E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai começar aqui com o evento do carro do líder, tá? Aquele mesmo evento onde o pessoal corre com o mesmo carro, eu abro um lobby, faço uma configuração de tunagem. Eu fiz esse Nissan GTR que ele tá com body kit, eu coloquei tudo pra ele ter a máxima aderência possível, né? Ele quebrou a classe dele, ele está na classe S2-903. Mas o importante é que a gente vai fazer um evento com um carro que a gente gosta. Então, a gente vai aproveitar o máximo que ele pode dar pra gente, né? É um carro muito bom de velocidade final, tá? Um carro que tem uma velocidade final muito, muito boa. Principalmente quando eu fiz a redução de peso, coloquei pneu de corrida, o máximo pra gente tirar proveito desse carro. Pra todo mundo ter uma facilidade pra andar com o carro. Como você está vendo aí, todo mundo na classe S2-903 pra fazer aquele evento bem equilibrado, pra quem não conhece, tá? Lembrando também, eu faço esses eventos aqui na Mixer. Se você tem um Forza Horizon, tá chegando aí agora e quer participar dessas corridas no modo online, é só me seguir na Mixer, eu vou deixar o link fixado aí nos comentários, beleza? Lembrando, quem já é de casa aí, já deixa aquele like, manda um salve aí pra mim nos comentários, pra ajudar na relevância do nosso conteúdo do Forza Horizon 4, tá? Ontem eu fiz um vídeo lá falando sobre a minha experiência que eu tive com Need for Speed. Eu ganhei da EA 10 horas, né? Eu peguei 10 horas lá, é gratuitas, eu achei bom, porque eu fui comprar e o pessoal disse que eu não precisava pagar. Eu joguei 10 horas, queria jogar mais. No começo eu achei meio chato, tá? Porque a gente já começa no modo Drift e não tem como configurar o controle do jeito que a gente quer, né? Eu achei isso um ponto negativo, mas fora isso o jogo é muito bom. Eu acho que a gente tem que expor os pontos negativos. Tem um pessoal que achou ruim que eu fale os pontos negativos. O Forza Horizon, quem é velho aí do canal, sabe muito bem que na hora que o Forza Horizon tem bugs, né? Que nem a última semana eu reclamei bastante dos bugs de largada. Eu falei, cara, eu não puxo o saco de jogo nenhum. E se a gente não falar, velho, os pontos negativos, nunca vão melhorar. Porque se o Forza Horizon hoje tem modo rivais, tirou corrida de passeio livre, é porque a gente foi lá e reclamou. Se a gente não reclamar que o Need for Speed não tem configuração de controle, que ele já começa no modo Drift, que a gente deveria ter a opção de já começar do jeito que a gente quer, se a gente não reclamar, eles vão achar que tá tudo bem, porque eles têm condições de resolver esses problemas. Mas se a pessoa não passar o feedback e ficar só passando a mão na cabeça dos desenvolvedores, eles não vão descobrir nunca. Corrida número 2, agora a gente vai de Bugatti Divo, também mesmo esquema, carro do líder. Esse aqui está na classe X, tal. Eu não compartilhei essa configuração de tonagem porque eu não coloquei o máximo de peças. Só coloquei na questão de aderência, que é o para-choque de corrida, largura de pneu, redução de peso, essas coisinhas básicas. Mas o pessoal pediu pra me fazer a versão desse carro aqui, classe S2, tá? E eu fiz ela, a classe S2, se eu não me engano, tá 993. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é 993 a classe S2, tá? Eu não esqueci qual é o máximo dela. Mas ontem eu e a galera, o Kaique, o Koenigsegg, o Aski, o pessoal que corre sempre com a gente aí nas lives na Mixer, eles foram comigo na classe S2 correr comigo, né? Ontem no modo online e na live. E assim, ele virou um tempo muito bom no circuito da Ola. Virou, se eu não me engano, 54, alguma coisa assim. E o Koenigsegg, que é um cara que joga muito na classe S2, ele ficou surpreso. E o Kaique também, ainda mais que o carro, ele não tem o aerofólio de corrida. Eu fiz esse carro aqui na classe S2 sem aerofólio de corrida, por isso que ele não está no máximo do PI da classe S2. Como eu não estou acostumado na classe S2, eu não sei se é 999. Eu acho que ele está 995, tá? Sem o aerofólio traseiro. Então, eu acho que não teve muita diferença na questão da aerodinâmica. Se eu colocasse ele e ia pular para a classe X, aí não teria como eu colocar as outras peças que eu queria. E eu não gosto da estética do aerofólio do Forza, por isso que eu optei por não colocar. Com certeza ele vai ter mais velocidade final, porque ele não tem tanta pressão aerodinâmica na traseira. E assim, eu gostei muito do nível de aderência do carro. Configuração de tonagem dele está compartilhada aí para a galera que pediu para mim fazer a configuração desse carro, tá? Ficou muito bom, recomendo, tá? Lembrando, me dá uma força lá na mix. A gente está chegando próximo dos 900 seguidores. Eu tenho que bater a meta de 2 mil, tá? Eu espero que ano que vem a gente bata essa meta. Corrida online número 3. Agora a gente está no lobby personalizado, tá? Corrida de velocidade e circuito. De preferência, sem corridas de passeio livre, né? Ainda bem que deram essa opção de tirar a corrida de passeio livre. É o que eu sempre digo. Mesmo a gente que gosta do jogo, se você não faz uma crítica construtiva, lógico, né? Chega aí e fala, ah, esse jogo aí não presta, não sei o quê, tal jogo é melhor. É sem comparações. Teve gente falando que eu fiz comparação do Need for Speed com Forza Horizon. Eu não fiz comparação nenhuma. Só porque o canal tem conteúdo de Forza. Não quer dizer que eu pus o Need for Speed lá para... Eu sabia, né? Que a gente tem que esperar isso. Mas assim, olha só. O Forza Horizon, para quem já é do Forza Horizon lá do começo, não tinha modo rivais, só tinha corrida de passeio livre e lobby aleatório. Se não fosse as críticas nossas lá na comunidade do Forza, no site deles, no fórum, no Discord, cara, a gente não estaria com esse lobby desse jeito aqui. E olha só que eu estou reclamando ainda. Quem é do canal aí sabe que eu estou reclamando bastante da questão da sincronia de PC com Xbox. Porque a gente está tendo problema, o pessoal do PC está queimando a largada. Pelo que eu percebi, não é culpa dos jogadores de PC. Eu não tenho PC, eu jogo no Xbox, tá? Mas uma coisa que eu acho estranha é porque alguns computadores têm esse bug que o pessoal do PC queima a largada e outros não têm, né? Então a gente tem que reclamar essas coisas. A gente tem que reclamar sobre esses problemas porque eu já tive contatos com o pessoal que é próximo dos desenvolvedores do Forza Horizon. E assim, se você não falar que tem alguma coisa errada e explicar o que é, não adianta você chegar e dizer, ah, esse jogo aqui não presta, esse jogo aqui é não sei o quê. Esse cara não vai dar moral pra você porque não adianta, cara. Vai ter gente que vai gostar do Horizon, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai gostar do Need for Speed e vai ter gente que não vai gostar. Se eu for brigar com quem não gosta do Forza Horizon, meu irmão, pode pegar uma fila aí, daqui 100 anos talvez você termine de brigar com todo mundo, né? Então a gente tem que fazer essa crítica pra gente melhorar o jogo porque no final das contas os desenvolvedores não sabem, né? Eles fazem o jogo lá e a gente tem que passar o feedback. Vamos sinalizar aí uma corrida na ranqueada, estou de boni-shaker, tá? Classeado. Ó, entrou na ranqueada, pega o melhor carro possível, tá? Não adianta. Esse carro aqui por enquanto dá pra gente aproveitar na ranqueada, tá? Depois que derem uma nerfada nele, a gente aproveita outros carros. Eu acredito que esse carro aqui vai fazer que não o Forza Motorsport, porque lá no Forza Motorsport tem o Ariel Nômade e tem o Lotus 340R, eu acho que esse é o nome dele. Esses carros, eles são bloqueados no modo online, não pode entrar no modo online com esse carro. Liberou eles no modo rivais, que eu também não gostei, porque só tem Lotus 340R no modo rivais, sabe? Mas liberou esses carros e no modo online não pode correr com eles, porque eles têm um desempenho, assim, absurdo. Esse Lotus, tem ela aqui no Forza Horizon, o Eloy gosta de andar com ela, eu acho feio pra caramba, aquele carro parece um carrinho de supermercado, apesar que o boni-shaker também tem um visual dark, né? Diferenciado, mas aquela Lotus lá, pelo amor de Deus, parece um carrinho de supermercado. E é um monstro no modo online, vai tirar... Talvez esse aqui, é por isso que eu acredito que esse carro aqui vai ser bloqueado do modo online. Talvez pode ser bloqueado do modo rivais também. Tomara também, né? Porque ele no modo rivais, ele tem uma diferença, uma diferença absurda. Ele o tratou, aquele tratou lá é bizarro, cara. Eu acho assim, nada a ver. Até, sei lá, né, os desenvolvedores... Eu acho assim, velho, você colocou o carro no jogo, faz uma análise aí, pelo menos uma semana, cara, porque tratou ganhando... Sei lá, velho, tratou ganhando corrida, pô, pelo amor de Deus. Acho assim, às vezes tem aquele carinha, assim, que, ai, velho, eu queria pegar um Nissan GTR, ou algum carro, um Silvia, sei lá, um carro que você gosta aí de sua infância, da época do Nid, assim, que você mais gostava, sei lá. Aí você quer aproveitar no jogo, de repente passa um trato em sua frente, pelo amor de Deus. Aí é, fica paia, né? Fica chato o jogo desse jeito. Ainda bem que vai tirar esses carros, dá pra gente aproveitar outros modelos. Enquanto isso, eu estou fazendo aqueles lobbies, né, com os inscritos do canal, que a gente aproveita carros que a gente não... Geralmente não corre muito no modo online. Por isso que eu acho bastante legal, se você quiser participar, é só clicar no link, que eu vou deixar fixado aí nos comentários, e aí você me segue lá na Mixer, quando a gente bater a meta de 2 mil seguidores, vai ficar uma plataforma bem leve pra galera, beleza? A gente está chegando na reta final aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Essa semana eu vou trazer mais conteúdos para nós. Um abraço aí. Tchau.